Opa, olha só, se você fizer o que eu te digo para você aprender a tocar violão, você aprende, entendeu? Porque o meu maior interesse é dividir o que sei com vocês, então eu deixo aqui direto. Olha só, eu sei que é chato, aula de violão é chato, quando eu estou falando você não acha que é aula, você só acha que é aula se eu estiver tocando violão. E você entenda muito bem, o que faz você tocar é o que eu te falo, não é só o que eu te mostro, o que eu te mostro também, mas o que eu te falo é bem mais importante, porque é falando o que eu te digo, o nome das notas, que campo harmônico é esse, que sequência é essa, que ritmo é esse e como faz esse ritmo. Não se preocupe com o nome do ritmo, você saber o nome de ritmo não faz você tocar não. Você pode saber o nome de todos os ritmos do mundo, se você não souber fazer eles, você não toca nada. Então é melhor fazer do que o nome. Eu vou te dizer, esse aqui é pop, esse aqui é rock, e aí? Esse aqui é balada, e aí? Você sabe o nome, mas e aí? Ficou tocando? Esse é valsa, tá tocando? Eu falei o nome. Esse aqui é guarânia. E aí? Tá tocando porque sabe o nome? Não! Tá bom? Então o mais importante é fazer, depois você aprende o ritmo, o nome, tá bom? Primeiro aprende o ritmo. Vamos lá! Aqui eu vou te mostrar como fica fácil você tocar, se você entender o que eu vou te dizer aqui, tá bom? Olha aqui esse contato, você tá vendo esse contato? Você que acabou de se inscrever agora no nosso canal, acabou de se inscrever porque achou a oportunidade de aprender a tocar violão, aqui é uma chave Pix, pra você que quer contribuir com o meu canal. Um encordoamento de 50 reais, uma bateria de 50 reais, tá? Então a gente precisa de muitas outras coisas, um microfone, um celular novo, igual eu comprei agora um, que foi um dia doido. Muitas coisas no computador, às vezes é necessário tudo pro canal, tá bom? Tem despesa. E também aqui é o WhatsApp, onde você compra cursos em vídeo simplificado, pastas de música cifrada em PDF com vídeo de batida e vamos pra aula. Preste bem atenção no que eu vou dizer pra vocês. Eu vou fazer aqui, ó, no Ré maior. Ó, escute, aqui no Ré, quando você faz um Ré, um Mi, um Sol e um Lá, é a mesma coisa quando você faz um Dó, um Ré menor, um Fá e um Sol. A mesma coisa. É a mesma coisa quando você faz um Sol, um Lá menor, um Ré, um Dó e volta pro Lá. É a mesma coisa, um Lá maior, um Si menor, um Mi maior e um Ré. Esses acordes só mudou o começo, só a tônica. A sequência é a mesma, tá? A sequência é um, dois, quatro, cinco. Um, dois, quatro, cinco. Tá vendo? A mesma coisa. Um, dois, quatro, cinco. Você entendeu? Tá bom. E aqui? Um, dois, quatro, cinco. Vou te provar isso aqui. Eu vou te dar exemplo aqui. Vou te mostrar aqui. Da mesma forma é quando tu aprende aqui, ó. Dó, Fá e Sol. É um, quatro, cinco, não é? Põe bem, aqui no Ré. Ó, um, quatro, cinco. Tá? E aqui no Lá. Um, quatro, cinco. Pronto. Deu pra entender? Eu tô falando rápido porque eu não quero que o vídeo fique bem grande. Então veja. Você vem aqui no um, quatro, cinco primeiro. Ó. E você toca isso aqui, ó. Uma partida que eu já ensinei demais. Olha. Olha. Mas nunca é demais ensinar, né? Então, ó. Quando eu faço isso aqui, ó. Indicador desce, polegar desce, ó. Agora em seguida. Em seguida o que que eu fiz? Subi e desci. Aí desci dois polegar. Então eu fiz aqui, ó. Desci e desci só um polegar. Agora o que que eu fiz? Eu subo e desço e desço dois polegar. E aqui no um, quatro, cinco. Ou um, cinco, quatro. Tanto faz, pessoal. Quando eu digo aqui, ó. Um, quatro, cinco. A música pode ser que ela vá um, quatro. Um, cinco, quatro. Não tem problema. Os acordes é o mesmo. Porque essa sequência tem ela aí voltando. Vou dar um exemplo com duas músicas aqui, ó. Ó. Quero te dizer baixinho. Um, quatro, né? Ó. Com todo carinho. Um, quatro, cinco, né? O que sinto por ti. É, foi um, quatro, cinco. Não foi, ó. Espero um, todo mundo. Uma chance sua. Fui pro quatro. Nessa noite de lua. Fui pro cinco. E vou voltar pro outro. Ter você aqui. E agora a outra é assim, ó. Hoje me veio a cabeça. Um, cinco. Uma velha marabra. Foi um, cinco, um, né? Aí, ó. Quatro. Os bons tempos que vivi. Então, eu fui lá. Um, cinco. Um. Aí, um, cinco. Quatro. Um. Tá? E se eu quisesse procurar uma igual, a primeirinha só. O elogio atrasou. Cinco. Quatro. Na hora de partir. É os mesmos acordes. A chance começa um, quatro, cinco. E as outras começam um, cinco, quatro. Mas tem outras que, tipo assim, ó. Eu sou louco por você. E não precisa nem falar. Ó, já foi no quatro. Então, é importante você saber os acordes. E entender que essa sequência, existe duas nesse acorde. Um, quatro, cinco. E também um, cinco, quatro. Se você entender isso, com esse ritmo, você vai tocar milhares de canções. Porque você pode pegar aqui. Agora, vamos pra aquela sequência primeiro que eu ensinei. Que é um, dois, quatro, cinco. Não é? Ou um, dois, cinco, quatro. Também pode ser. Ela pode ser, ó. Um, dois, quatro, cinco. E tem música que ela vai ser um, dois, cinco, quatro, um. Pronto. É os mesmos acordes. Um, dois, quatro, cinco. Né? E um, dois, cinco, quatro. Ó, vou dar um exemplo bem aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui, dois, quatro, cinco. Por exemplo. Aqui, ó. É... Deixa eu te mostrar aqui essa aqui, ó. Deixa eu ver essa. Enquanto você se esforça pra se... É, mas vai pro sexto grau. Você me pede na carta que eu desapareça. Eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça. Foi dois, cinco, né? Foi um, dois, cinco. Eu quero uma que venha pra cá. Por exemplo. Tá difícil esquecer, tirar você de mim. Aí, quatro, meus olhos, dá pra ver. Adeus, eu ando assim. Tá vendo? Tá. Mas aí o que acontece? Com esse... Com essa sequência, esse ritmozinho, ó. Acreditei demais naquele amor. Dei minha vida pra ficar com ela. Um, cinco, né? Eu fui promessa, dois. Flumeu da flor, cinco. Chuva de paixão, dois. O seu cobertor. Né? Tá vendo aí? Então você tem aqui, ó. Deixa eu buscar uma outra aqui que vai fazer essa mesma coisa. A gente dá muitas bancadas tentando acertar O caminho da felicidade em algum lugar Né? E por aí vai. Você vai achar centenas de músicas que vai fazer isso. Essa sequência. Essa sequência é uma sequência muito usada por Roberto Carlos. Ó. Quando uma mulher pequena vem falar no meu ouvido Meu coração dispara, chega até fazer ruído Fica nas pontas dos pés Velho caminhoneiro, comandante da estrada Baixo daquele todo, já são tantas toneladas Amo você assim e não sei porquê tanto sacrifício Tá vendo? Eu queria me esconder um dia desses Não sei porquê tanto sacrifício No cantinho dos seus olhos, só pra ser Ó Uma lágrima que rola no seu rosto Aprenda. Aprenda. Facinho demais. E aí Tchau